Vamos falar as vogais pro pessoal? Ó, então fala aqui no microfone, ó, que nem a mamãe, ó. A... E... I... A... U... Muito bem! Agora vamos contar até 10? 10. 10, ó. 1... 1... 2... 3... Ele tá fazendo ASMR com os brinquedos, peraí. 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Uou! 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 Ué, o que que é isso? É um show de apresentação? Nasceu pra brilhar! Nasce uma estrela no aniversário dos dois anos do Gael aqui nessa mesa, ao vivo! Ao vivo! Qual que é o seu filme favorito? Não... Caiu! Caiu? Não, não caiu, olha aqui! Do que que você tá vestido? O que que é isso daqui? Para... Quem que é esse daqui, ó? É o Minions? E é o seu filme favorito, esse? É. É por isso que você... Coloca o microfone só um pouquinho mais próximo dele, papai. É por isso que você tá vestido de Minion hoje? Minion. É? Até o que é vão tá de Minion. Abre lá, ó lá o que é... Minion. Minion. E quem mais que participa do Minion? O Gru? Gru. E o Macho? O Macho. Macho. El Macho. El Macho. El Macho. Muito bem. Caiu. Caiu? O que caiu? E quem que é esse aí na tua mão? É esse aqui. Daddy Shark? Ah, e como é que ele canta? É esse aqui. Daddy Shark. Daddy Shark. Daddy Shark. Daddy Shark. E tem outra música, papai, que é assim, ó. Daddy Shark, Daddy Shark, where are you? Here I am, here I am. How do, 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 do. How do you do? Muito bem. Eu não vou precisar pagar curso de inglês. Já fala inglês. Coisa boa, gente. Ouviu só? Só orgulho. Babo, babo, babo. 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 Obrigado.